Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu acho que uma pessoa que tá entrando no mundo da maquiagem agora Uma pessoa iniciante, que tá aprendendo a gostar O que ela deve carregar na necessaire? Bom, eu estou com essa necessaire aqui Não é a que eu costumo usar Ela é cinza e tem um tamanho legal, um tamanho médio Não é nem muito grande, nem muito pequena Eu acho que dá pra caber tudinho o que a gente precisa levar, né? Então eu vou começar pelos pincéis Eu peguei alguns que eu acho que são essenciais Bom, tem esse daqui de pó Que é esse bem gordinho, maiorzinho O de base eu acho que só precisa se você gosta de aplicar a base com pincel Mas se você gosta de aplicar pincel com a mão, então nem precisa levar pincel de base Mas eu vou botar aqui só pra garantir Também eu acho que é importante um pincel de blush Eu gosto muito desses com corte na diagonal Eu acho muito bom porque cabe aqui certinho Ela tem um formato legal pra aplicar blush De olhos Eu acho que é legal um desse daqui pra aplicar a sombra Que é mais achatadinho Um pra esfumar Que é esse aqui redondinho Eu acho que é o meu favorito Assim pra esfumar o olho côncavo Um também pra detalhes Eu acho bem importante Que é esse pincel lápis Ou é pincel caneta Eu sempre confundo Pra você esfumar aqui abaixo Gente, auxílio de inferiores Ou então marcar o côncavo Assim, com máscara de decisão Então eu gosto bastante dele E um pincelzinho pra você pintear a sobrancelha Agora vamos à maquiagem Bom, você pode escolher Levada na Necessaire Ou um BB Cream Ou então uma base Depende do seu gosto Mas eu vou colocar agora um BB Cream Na Necessaire Porque tá muito quente aqui no Rio de Janeiro Então ultimamente eu tenho optado mais por BB Cream Você também vai precisar de um corretivo Então eu gosto desse daqui Que é o da MAC É o Studio Finish É importante também ter um pó compacto Caso você não goste de usar Com o pó compacto Então descarta Mas se você gosta Se você acha importante Pra retocar a maquiagem Tirar um pouco do brilho Então é legal você levar um Na Necessaire Esse daqui é da Elf É bem baratinho Custa mais ou menos uns 3 dólares Eu gosto bastante dele Ele vem com a esponjinha Que é legal pra aplicar aqui Essa parte aqui Debaixo do olho Também você tem que ter um blush E eu recomendo esse daqui Também da Elf Que ele tem o blush e o bronzer Então são dois produtos em um Ó, tá ficando cheinho Agora na parte dos olhos Você vai precisar de sombras Eu gosto muito desse quartetinho aqui De sobrancelhas Da Dylos E o legal também Esse produto é que você pode usar Como sombra nos olhos E sombra para preencher as sobrancelhas Também é legal você ter um delineador Eu gosto muito Eu acho muito importante Pelo menos pra mim E o de canetinha É bem mais prático Porque você não vai precisar de outro pincel Também você vai precisar de um lápis Ou um cajal Eu gosto desse cajal aqui Porque ele é da Vult E ele é novo É lançamento E eu gosto pra aplicar Às vezes aqui Gente, os cílios inferiores E dar uma esfumada Ou então aplicar com sombra mesmo Máscara de cílios também não pode faltar Eu gosto muito das da marca Maybelline Porque são muito boas E tem um preço mais em conta E também não pode faltar batom, né? O legal é você levar mais de um Eu escolhi dois Um rosinha mais claro E um vermelho, né? Um batom mais escuro Pra uma make assim mais diva E assim finalizo a necessaire Então meus amores Eu acho que esses são os produtos Que eu acho mais essenciais Pra você que é iniciante Começar a comprar Se gostaram Clique em gostei Favorite o vídeo E se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Meu Instagram é Arroba Luana BGS E a fanpage do blog É facebook.com Barra blog Luana Também acesse o blog www.blogluanasilva.com Pra sempre ver os posts Novos que eu faço Tem post de resenha De look do dia Eu acho que vocês vão gostar E é isso pessoal Vejo vocês no próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau